Alegria, alegria, o clube Monte Líbano com muita folia. E eu estou ao lado do presidente, doutor Nadim, e da primeira dama, doutora Célia. Carnaval, ainda tem gente que ama, que adora, clube cheio, não tem como não fazer carnaval. O pessoal gosta mesmo, né doutor? Tem, tem muita gente que adora. Vive o carnaval, está no sangue, vibra na hora de pular, tem, tem muita gente. E esse ano, graças a Deus, eu acho que conseguimos resgatar o carnaval. O clube estava precisando disso. E a gente fez um preparo para tudo isso aí. Viemos desde o verão ao vivo, até o pré-carnaval e agora o carnaval. Então, isso tudo ajudou a resgatar, o sócio confiou, pedimos para o sócio comparecer, compareceram e dá essa beleza aí. São vários blocos, né? A gente esteve ali na concentração. Os blocos vêm, ó, de muito tempo, essa paixão, não tem como tirar, o pessoal gosta mesmo. Desde a minha época lá atrás, desde 2006, 2008, até 2010, né? Aí, agora aumentou a quantidade, sete blocos, 530 pessoas só de bloco. Célia, a gente estava falando há pouco, fazia muitos anos que a gente não via um carnaval como esse. Inclusive, nas matinesas, as crianças adoraram, né? Verdade. O intuito da diretoria do Natim era realmente resgatar esse carnaval mais alérgico, mais pessoas. E parece que nós estamos conseguindo, graças a Deus. E a banda arrasou, né, doutor? É da Santa Esmeralda. É a minha preferida. Sempre deu certo. E eles conseguem empolgar o público. Então, eu acho que ajudou a melhorar a qualidade. Bom, agora o que que vem? Dia das Mães? Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso? Nem Mato Grosso. Que também veio na sua gestão, a última vez. Veio, a última vez. Faz 10 anos que ele não vem. Eu lembro até que ele deu caminhada aqui, né? Não foi? Foi, 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 foi. E no Dia dos Pais, Benito de Paula. Olha só, Benito de Paula. Também faz tempo que não vem pra Rio Preto. Faz anos, é. Aí, no baile de aniversário, Alexandre Pires. Tá tudo fechado. Tudo. Antes, em junho, na festa junina, no dia 28, sexta-feira, Rick Henner. No dia 29, Jean Giovanni. Fechadinho. Mas tem o esporte também, né, com o pessoal, pro ano inteiro. Tem, tem. O esporte também, o ano inteiro, tanto o vôlei como o basquete, o dentinho, o dente de ouro, tá tudo fechado. Então, Lê, doutor, muito sucesso ainda na gestão, no que há pra vir. Obrigado, obrigado. Se Deus quiser, esse carnaval tá bombando e pro futuro vai ser melhor ainda. Bom, família, então, vem pra cá, né? Carnaval, família. É isso que a gente pede. Vem, vem os pais, vem, traga os filhos. O carnaval do clube voltou a ser aquele carnaval. O que eu acho mais gostoso quando a gente chega aqui é que tem gente de todas as idades. Isso que é uma delícia, é verdade. Criança, adolescente, os pais, os avós, os tios, são todo mundo brincando. Eu não fico deslocada, viu, doutor? Eu olho assim e falo, graças a Deus eu não sou a pessoa mais velha hoje. Tem pessoas aí de idade muito acima da nossa, estão pulando aí. Delícia. Estão com mais espírito carnavalesco que a gente. Então, bom carnaval. Um abraço, tudo de bom. Bom, e agora eu estou ao lado do vice-presidente Paulo Votarelli e a sua esposa Neube. Paulo, faz aí um resumão dessa coisa fantástica, esse fenômeno que aconteceu, esse resgate desse carnaval gostoso. Olha, de fato, conseguimos resgatar o carnaval no Monte Líbano. E com todo o trabalho dos grupos de rachas, de vôlei, do bigode e assim, tem quase 600 integrantes que, junto com os associados, acreditaram numa proposta. Essa proposta, essa daí, começou com o projeto Verão. E desse projeto, do centro, para dentro do nosso salão, o projeto Verão foi na prainha. E hoje nós estamos realizando o grande feito dentro do nosso salão. Por ser a segunda noite, está muito bom. O associado está, como o tema da alegria, alegria, estamos alegres, somos associados também. E Neube, você estava lá acompanhando a concentração dessa turma aí do vôlei, do racha. Estava uma bagunça gostosa lá, né? Está muito alegria, alegria mesmo. O associado compareceu. E está muito bom o carnaval, porque é uma festa democrática, né? Que todo mundo gosta, né? Então, parabéns a todos os associados e a diretoria. Agora, então, partir para o Dia das Mães, né? Também. Mas, vamos curtir o carnaval. Vamos. O Dia das Mães ainda tem um tempinho aí para a gente falar. Então, boa folia para a gente. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.